Não sei se o Kaique está jogando muito, velho. Vou correr! Boa, Kaique! Conseguiu! Ih, é quase... Hum! Jantei, filho! Jantei! Jantei gostoso! Puta, eu não vi que era hard, velho. Nossa, eu confundi o Nick, mano. Achei que era o Cross por causa da skin. Bobeou ali agora. Não sei como eu não morri. Tentando ganhar espaço aqui. Ó, Cross, velho. Oi, Cross. Tentando ganhar espaço aqui que eu quero gravar o corte que eu dei no... Quem sou eu ali? Jantei ele, filho. Pronto. Pera aí, galera. Vou gravar o corte aqui e já vem. Tchau, tchau.